Olá, comunidade de Pinhal, comunidade regional que acompanha através da RedeTV. Agradecer a presença da RedeTV aqui no Poder Legislativo para que possamos levar as informações do Poder Legislativo Municipal de Pinhal para a nossa comunidade municipal aqui de Pinhal e toda a comunidade regional. Sou Edmar Borges, presidente do Legislativo nesse ano de 2023. Quero aqui deixar um abraço em cumprimento aos meus colegas vereadores dessa legislatura. Agradecer a eles pela parceria que a gente vem tendo nesse período. Já são mais de dois anos e meio que a gente está trabalhando. Legislatura nova, onde tivemos a renovação de quase 80% dos vereadores. O processo democrático faz e nós temos que nos adaptar a isso. Para isso buscamos algumas alternativas no decorrer dos trabalhos, juntamente com o presidente Amarildo, que foi o primeiro presidente. No segundo mandato foi a vereadora Daniela, para que o Poder Legislativo estivesse sempre divulgando as suas atividades, para que a comunidade veja o trabalho importante que é do vereador, o que o vereador faz, a importância do Poder Legislativo no processo da comunidade. Então essas buscas constantes da divulgação do trabalho aqui é para que a comunidade veja de fato o que acontece no Poder Legislativo, para que a comunidade consiga entender que tudo o que acontece no nosso município, ele passa pela aprovação dos vereadores. Aqui são nove vereadores escolhidos pela comunidade, que representam todas as categorias, todas as classes, todas as pessoas do nosso município. Em cima desses trabalhos, elaboramos aí nesse mandato, que é de um ano para presidente, algumas metas junto com os colegas vereadores. Onde buscamos fazer comitivas para a busca de emendas em Brasília, tivemos lá uma comitiva com todas as bancadas, representando até inclusive todos os partidos que estão formados em nosso município, para buscar recursos para aplicação extra-orçamentários aqui, para atender de uma forma melhor, dar mais condições para o executivo executar algumas ações, porque esses recursos são muito importantes. Por isso que às vezes nós aqui dentro do Poder Legislativo defendemos uma bandeira que se levou o voto do nosso município, trabalhe pelo nosso município, traga recursos para que nós possamos aqui desenvolver as políticas necessárias para atender melhor a nossa população. E tivemos lá em Brasília, no começo do ano, todos os deputados que tiveram votos aqui em nosso município, senadores, tivemos lá deixando as nossas reivindicações, as nossas solicitações. Já tivemos vários pedidos atendidos lá daquela visita, graças a Deus temos grandes parceiros lá em Brasília, mas é necessário sempre que a comunidade saiba quem são, busque entender essas pessoas que trabalham para o nosso município, para que lá na frente, futuramente, eles possam novamente chegar no momento certo e cobrar eles, você não correspondeu ao trabalho que você fez, que teve nosso município. Essa caminhada não é só minha, foi de todos os vereadores juntos, nós tivemos essa bandeira para buscar e brigar por esses recursos. A nível estadual, a mesma coisa, a comitiva vai a Porto Alegre fazer a busca por emendas impositivas dos deputados estaduais. Então, tudo isso vem se somando aos recursos do município para que o prefeito possa executar lá com melhores condições, através da agricultura, na indústria, no comércio, para que os recursos gerem cada vez mais impostos, mais economia para a população cada vez ter uma melhor qualidade de vida. Nós buscamos aqui fazer, no Poder Legislativo, uma gestão do recurso, do orçamento, para que possamos gastar somente o necessário. Não haver desperdícios, não gastar o recurso que é do município, que é da comunidade, para que ele possa ser transformado em uma coisa que transforma a vida das pessoas lá fora. Então, prova disso, estamos usando 13,5% só do nosso orçamento, deixando lá para o Executivo 13,5% para que ele possa fazer administração, aplicação na área da saúde, na área da educação, enfim, todas as secretarias aí que achar necessário. Nós temos um diálogo muito bom com o prefeito municipal e o vice-prefeito, porque nós temos que pensar no nosso município, que atenda a todos, que consiga atender o pessoal da agricultura, o pessoal da cidade, o pessoal da indústria, do comércio, para que todos tenham condições sempre de produzir, de gerar a sua economia. Mas quanto mais as pessoas puderem trabalhar e gerar os seus sustentos, conquistar a sua liberdade, melhor é. Acho que o município ganha com isso, a comunidade acaba sempre ganhando com a qualidade de vida melhor. Então, nós temos um diálogo muito bom com o Executivo, o Legislativo está sempre disposto a trabalhar quando for acionado também pelo Executivo, tanto que já do Executivo já foram 80 projetos nesse ano, muita matéria, muito debate discutido aqui no Legislativo e também mais as matérias do Legislativo. Então, isso mostra que estamos aqui para trabalhar em prol da comunidade de Pinhal, juntamente, sempre a gente reforça isso com todos os vereadores, porque o Poder Legislativo, hoje a gente representa eles, mas o Poder Legislativo é formado pelos nove vereadores, que aqui trabalham sempre, incansavelmente, para atender a demanda da nossa comunidade. Gostaria de agradecer novamente essa oportunidade da EREDTV, oportunidade que é bom e importante para nós aqui do Poder Legislativo, porque nós temos que ser parceiros para divulgarmos os nossos trabalhos e convidar sempre que a comunidade nos acompanhe. Temos várias ferramentas para divulgar o trabalho do Legislativo no site, no Facebook, transmissão através do Facebook das sessões ordinárias, informativo da Câmara de Vereadores na Rádio Universal e na Rádio Alegria aqui em Pinhal, para que nós dermos essa publicidade dos fatos do que acontece no Legislativo. Convidamos sempre que a comunidade nos acompanhe os trabalhos para que, se for necessário nos cobrar, nos cobrem, estamos aqui sempre para receber essas críticas, essas sugestões de trabalho. O Poder Legislativo nada mais é que a representação da nossa comunidade aqui. Agradeço então a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço então, muito obrigado pela oportunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.